Valendo um ponto na média, hoje é dia... do professor. E dessa vez a lição de casa não é só para o aluno, não. Também é para o mago das salas de aula. É que em dezembro do ano passado, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular, já previsto no Plano Nacional de Educação. E sancionado em 2014 pela Lei de Diretrizes Bases, o projeto é o primeiro regulamento já produzido pelo Brasil na área da educação. Um guia para preparar e unificar a grade curricular de todas as escolas do país. A Base Nacional Comum Curricular estabeleceu dez competências gerais para a educação. Conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, além de argumentação, autoconhecimento, empatia, responsabilidade e cidadania. Demandas que os alunos podem e devem cobrar dos professores. A gente pode expressar nossas opiniões através de tirinha, de a gente discutir com a professora, porque nem sempre só a opinião dela pode ser certa para a gente. A gente também pode falar as outras coisas e discutir sobre isso. O Felipe falou tudo. As novas competências passam a valer só em 2020. Mas as professoras dessa escola particular em São Paulo avaliam que elas ajudam a legitimar o que já é trabalhado em sala de aula. Senso crítico ligado à atuação. O aprendizado sai dos quatro cantos da escola e entra na vida. Você só criticar e não atuar e não fazer nada não é a nossa proposta. A escola é de uma congregação ativa, nossa filosofia é uma filosofia ativa, então desde pequena os alunos sempre estão envolvidos em trabalhos sociais, em ações de frente para melhorar a comunidade do próprio colégio. Eu não posso dar aula da forma como eu aprendi. Eu preciso ir estudar, eu preciso saber muito mais, porque eles têm acesso a outras informações hoje, que às vezes eles confrontam comigo dentro de sala de aula. Então eu preciso ter um domínio muito maior e preciso ter aulas muito mais dinâmicas e de aulas dialogadas do que uma aula simplesmente expositiva. Parabéns, professor! Pedro Málaga para a Rede Vida de televisão.